Há três dias resolvi mudar completamente meu good. Logo eu pensei, cara, eu acho que eu tô ficando, é doido, viu? Não, mano, não, não tô ficando doido. Dá pra melhorar a movimentação? Sim, dá pra ficar insano, cara. Então, rapaziada, hoje eu vou revelar pra vocês o que eu fiz e, cara, tá me ajudando muito, assim mesmo, cara. Muito mesmo. Então, fica até o final e só bora. Salve, rapaziada, frá, frá aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneira, meu parceiro, rapaziada. O vídeo de hoje tá bem topzera, bem insano de verdade, rapaz. Fiz umas mudanças aqui, cara, tem que contar pra vocês. Mas antes disso, já deixa o seu like, cara. Ó, você que tá me assistindo aí, que já é meu inscrito, e você que tá chegando de paraquedas, que vai se inscrever, vai ativar o sininho, tá ligado, né? Ó, e você que já é inscrito, ativa o sininho, cara, pra receber todas as notificações e não esqueça de deixar o like. Rapaziada, eu não quero pedir nada pra vocês, apenas deixa o likezinho aí, porque, cara, se vocês não deixam o like, o YouTube esquece de mim, cara. Então, deixa o likezinho, ajuda o frá-frá de verdade aí. E, ó, vocês vão curtir muito essa dica, cara, tá moral, tá moral. Só se liga na movimentação com três dias usando esse HUD. Esse HUD é insano, vou mostrar pra vocês, só bora. Bora pro play, começando aqui uma partidinha de treinamento. Eu escolhi o treinamento porque é muito mais fácil de eu explicar pra vocês o que tá rolando, como que funciona, o que que eu mudei e tal. E, rapaziada, eu mudei completamente meu HUD, mano. Tipo, eu pulava na direita, eu não usava o troca de arma, porque como eu uso o meu HUD, eu botava pra puxar a panela, tá, na hora que eu atirava, eu puxava a panela, tá ligado? Porque eu usava a arma no slot ali, tem um slot pra eu usar também, dava certo, né? Só que depois que eu usei o troca de arma com o pulo, como todo mundo faz já, mobile, eu botei meu HUD, mais ou menos, um HUD mobile. Eu tô usando um HUD mobile. E aí, pra, pra, como assim? Sim, um HUD mobile, cara. Aqueles caras que botam pra pular na esquerda lá, botam a troca de arma na esquerda e tem aquela movimentação sana. É, mano, eu tô usando esse HUD agora, favorecendo mais a movimentação e, cara, isso ajuda muito, principalmente no rush, cara, ajuda demais você. Pode ter certeza, mano. Por isso que essa molecada joga com o pulo lá na esquerda. Eu achava assim, ah, é enfeite, cara. Esses caras querem enfeitar, querem fazer aquela coisa de stun play, mas, rapaziada, na hora que você tá rushando no cara pulando na esquerda, a sua visibilidade, o que você vê, a forma que você vê seu inimigo, mano, é surreal, cara. É muito bom, muito bom. Eu já usava, tá? Alguns pulinhos na esquerda, no mobpad, só que não com tanta frequência como eu tô usando agora. Eu tirei completamente ele da direita, porque eu usava na direita também, entendeu? Então eu resolvi mudar tudo. Ah, cara, vou mudar o gelo, vou mudar o... O gelo eu coloquei na direita, pra vocês terem ideia. Tô usando a mão também pra botar gelo, colocar gelo adiantado. E o M agora, ele ativa o gelo. Antigamente ele era um botão de tiro, agora ele é um botão só de gelo, cara. O M eu só coloco, ativo o gelo e coloco na mão mesmo, cara, em pézão agora. Tá ligado? Mudou, né? Tem que colocar em pé, então eu tô colocando gelo. Eu vou mostrar no próximo vídeo como eu tô colocando esse gelo, o gelo também tá muito top. E, cara, isso melhorou bastante a minha movimentação, cara. E, tipo, o capa tá vindo lisa mesmo, né, mano? Brincando, cara, brincando. O capa tá bem liso, rapaziada. Melhorou muito, eu espero que vocês tenham gostado também dessa movimentação aí de três dias. Tá ligado? Três dias, né, rapaz? Três dias, peraí, né, rapaziada? Três dias, né, né? Uma semana, né? Duas, né? Três, nem quatro, não. Então eu tenho muito a que melhorar ainda, eu sei, tá? Mas eu queria agradecer meu parceiro, Sonec. Sonec que me deu essa dica, cara. Sonec também é YouTube. Eu vou até deixar na descrição aqui o canal dele pra vocês dar uma moralzinha lá. Sonec FF, moleque, eu jogo o fim dele, é mobile, então. Então eu tô coladão no mobilezão, tá ligadão, o bagulho é louco. E, cara, com o Mob Pad, mano, é muito mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada, por que é tão fácil, cara. Ó, ó, pra você ver, eu faço tudo com dois botãozinhos ali, tá vendo, ó? Ó lá, tá vendo? Enquanto os caras ficam com o dedo na tela, tal, suando, tem aquela coisa toda, tal, eu só faço com dois botãozinhos ali, ó, a movimentação fica super, hiper, mega insana. Então eu tirei o gelo do LB e tô usando o A ali também pra pular. Coisa que eu fazia, o quê? O A era agachar e levantar, onde eu fazia o bugadão. O M atrás eu usava, tá ligado, pra atirar. E olha agora como tá. Eu mudei completamente. Gente, pode ver aqui, ó, botão de tira ali, ó, afastei um pouquinho, deixei só de agachar. Tá vendo ali, ó, onde eu coloquei o meu gelo? Meu gelo eu continuo ativando ele no M atrás, tá? Tá vendo ali, ó, o troca de arma e o pular, botei na esquerda, não buga nada. Aí botei a mochila na esquerda, ela tava na direita, né? Mano, deu uma modificada muito doida, mas ó, vocês podem colar, podem copiar. Mano, você que é mobile também, é só baixar o troca de arma e o pular, como todo mundo faz ali. É só baixar, fica muito top, mano. Mano, a movimentação muda muito. E ó, não é querendo sexta play, não é querendo ter a movimentação bruxuosa, avançada, exagerada. Não, rapaziada, a sua visão no rush fica muito top. É bem melhor, entendeu? Então, ó, aqui, ó, vocês podem ver. Vou mostrar aqui o funcionamento. Pulando aqui, né, normal. Aqui você corre, né, normal com o meu corno. Vocês sabem que eu corro no B. É, outra coisa, é, agora eu agacho, continuo agachando na analogia, tá ligado, né? Aqui eu troco de arma, tá vendo? O ALB. Trocando de arma aqui insanamente, tá aquele jeito. No mais, é isso, meu Rude hoje, é isso, rapaziada. Bem limpinho. Atrás eu ativo o gelo. Eita, pô, o cara vai me matar. Abre, marido, tô todo travado. Deixa eu esquivar dele, te dar um tirinho logo. Eita, virei. Já esquivei dele, outro, me esquivei de novo e tal. Toma, capinha, ele me matou. Você é bom pra jogar. Eu não vou editar, mano, deixa eu não acertar, não vou editar. E quem edita, tá ligado, né, coisa feia. Então, bora. Se eu editar, já vou morrer pra cá também de novo. Cadê, vem pra cá. Vou pegar um gelo, ia pegar um gelo ali, mas não deu certo, já morri. Tá ligado. O carazinho aqui, ó, toma logo esse capa gostoso. Epa, toma logo pra cá, gira pro outro lado, toma um capa. E aí, o que é isso, hein, rapaziada? Então, eu quero agradecer o carinho de vocês por ter ficado até agora no vídeo. Não esqueça de deixar o like e tamo junto, fé em Deus. Só bora, rapaziada.